Ontem, meia dúzia de gatos pingados foram às ruas, com seus bumbuns frenéticos, tutar pelo direito de não trabalhar. A manifestação Lula Livre, disfarçada de luta pelos direitos dos trabalhadores, mesmo sendo um fracasso, nos mostrou cenas lamentáveis, crimes, pessoas hospitalizadas e depredação do patrimônio público. Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes de eu entrar na pauta, eu só quero pedir, por favor, a ajuda de vocês curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Lembrando que a maior, melhor, mais fantástica livraria deste país, a Livraria Paula Marisa, está com promoções imperdíveis. Corre, porque a promoção já vai acabar, uma promoção relâmpago de cinco dias. Esse livro que eu tenho aqui no meu cenário é excelente, está com um super desconto. E quem quiser comprar, o link está aqui na caixa de informações. E o Brasil Paralelo também está com um período de vagas aberto e vai acabar. Então, se você quer ser membro do Brasil Paralelo, corre, faz a sua matrícula, todos os links estão aqui na caixa de informações. Vamos à pauta do vídeo, que eu já até vim trabalhar aqui no Vermelho PT em homenagem ao Mortadela dele. E mais uma vez ficou evidente o contraste que existe entre as manifestações das pessoas que apoiam Bolsonaro, que o elegeram e que querem que as pautas do governo dele andem, como por exemplo aconteceu no dia 26 de maio, lotou várias capitais, muitas pessoas que foram de graça, pacificamente às ruas, vestindo verde e amarelo. E ontem a gente viu mais uma vez assim como é lamentável e triste essa meia dúzia de gatos pingados arruaceiros que querem fazer uma revolução socialista aos moldes ali da Venezuela, da União Soviética, que acham o comunismo muito lindo e que querem libertar o chefe da maior quadrilha deste país que está preso, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Teve de tudo no Mortadela Day, teve manifestante queimando pneu, impedindo as pessoas de ir e vir, quem não queria fazer greve foi arrancado de dentro do seu trabalho, teve até o caso de um gerente do banco arrastado no chão por manifestantes que muito provavelmente nem trabalhavam naquela agência, nem eram bancários, eram apenas pessoas pagas pelos sindicatos. teve, inclusive, manifestante de tornozeleira eletrônica. Agora me diz, me diz, o que é que uma pessoa que cometeu crimes, porque quem está com a tornozeleira eletrônica é porque estava lá dentro do presídio, né? Vai se manifestar por qual democracia? A bandidodemocracia, a bandidolatria a gente já tem, né? A bandidocrimocracia, nem sei como é que eu dou o nome pra isso. Bom, mas enfim, estava lá o cidadão com a tornozeleira eletrônica. Se isso não é ridículo, se isso não é uma afronta, se isso não é o fim da picada, eu não sei o que mais pode dizer. Estava lutando pelo quê? Pelo direito de aumentar o auxílio-recusão que, aliás, na minha humilde opinião, Paulo Guedes deveria ter tirado. Ele reduziu, não queria deixar como um salário mínimo. Parece que lá na comissão especial que está avaliando a reforma da Previdência teve modificações porque eles acham que a família do presidiário tem que ter dinheiro. Está na cadeia, não tem que ter direito a nada. Me desculpa aí, né? Mas eu acho que a população de bem não tem que sustentar a família de vagabundo. Essa é a minha humilde opinião. Mas vamos ver como o jornalismo brasileiro, essa coisa maravilhosa que a gente vê, o empoderamento lacrador da imprensa, tratou as duas manifestações. Presta atenção na diferença do tratamento. Aqui, a manifestação do dia 26, que foram os atos pró-Bolsonaro, diz o seguinte, o governo Bolsonaro em Brasília, ataques ao STF e ao Centrão, marcam atos pró-Bolsonaro. Manifestantes levaram bonecos representando políticos e se fantasiaram de lagosta. Então, para os nossos queridos jornalistas brasileiros, as pessoas levarem bonecos, se fantasiarem de lagosta e debochar da cara dessa classe política que se serve dos impostos, que fazem os mais pobres trabalhar com meses e meses para pagar os privilégios, as lagostas, as champanhas, os vinhos importados dessa gente que está lá em cima. Isso são ataques. Discordar da grande globo, dos maravilhosos jornalistas, fazer um tweet contrariando alguém da imprensa é um ataque. E o que aconteceu ontem? Pneus queimados, essa tornozeleira eletrônica, meia dúzia de gato pingado impedindo as pessoas de ir e vir, que é um direito básico. Como é que a imprensa tratou? Dessa maneira aqui, ó. Cenas de violência marcaram dias de paralisação nas capitais. Dia de greve, teve tiro de borracha, atropelamentos, depredações e prisões. Ou seja, eles não disseram que os manifestantes que estavam lutando contra a reforma da Previdência queimaram pneus, bloquearam vias. Não. O problema foram os tiros de borracha que a polícia teve que dar para tirar aquela cambada lá do meio da rua. Eu não vou poder compartilhar aqui as cenas com vocês, mas entrem nas minhas outras redes sociais, que também estão aqui na caixa de informações, e vocês vão ver diversos vídeos de como era pacífico, de como esses manifestantes maravilhosos, queridinhos, chegavam perto do carro das pessoas. E vamos imaginar aqui se fosse o contrário. Vamos supor que numa manifestação a favor do presidente Bolsonaro, eu fosse lá e queimasse um pneu para obstruir uma via. Como vocês acham que a imprensa iria noticiar? Manifestante pró-Bolsonaro queima pneus e impede a livre circulação de cidadãos num ato terrorista. É assim que eles iam dizer. Mas aí, como foi acompanheirada, assim, tiros de borracha, prisões, a polícia é muito opressora, não deixou eles se manifestarem tocando fogo nas coisas. Oh, meu Deus, que horror! É uma palhaçada, realmente. Esse jornalismo brasileiro envergonha os verdadeiros jornalistas. E eu separei aqui também uma análise, uma análise maravilhosa, sensacional, empoderada de uma especialista da UNB. Ela diz o seguinte, A professora de Política Educacional da Universidade de Brasília, UNB, Catarina de Almeida Santos, diferenciou o objetivo das mobilizações. Nos outros dias, a intenção era fazer atos. E hoje, nesta sexta-feira, 14 de junho, embora tenham atos, a característica era de greve, no sentido de paralisar. Tanto que tiveram um conjunto de orientações para as pessoas não saírem, não comprarem nada, era para ser um dia como o dia em que a terra parou. E não dá para analisar em relação ao número de pessoas na rua, considerou. Isso é para ver o nível de afastamento da realidade. Porque teve cidades aí que nem ficaram sabendo que ontem era dia de greve. Pelo menos aqui, na minha cidade, na cidade onde eu moro, onde eu trabalho, meia dúzia de gato tem gato saiu gritando pela rua, não conseguiram nem bloquear a rua principal de uma cidade pequena e estavam gritando lá que ou para a reforma ou paramos o Brasil. Comércio bombando, as pessoas comprando, todo mundo circulando, não aconteceu nada disso de terra parou, nada disso. Mas, mesmo assim, mesmo tendo poucos manifestantes na rua, porque muitos deles são muito trabalhadores, eles aproveitaram a manifestação da sexta-feira para emendar o feriadão e não trabalhar, sei lá, viajar, fazer outras coisas. Porque os trabalhadores de verdade, quando fazem manifestação, eles vão até a manifestação. Eles não ficam em casa, curtindo uma folga. Eles vão às ruas e dizem por que eles estão indignados e não ficam queimando pneus. Mas, enfim, infelizmente, essa meia dúzia de baderneiros criminosos nos mostrou aí cenas lamentáveis. Como, por exemplo, o caso de uma senhora que estava num ônibus em Minas Gerais. Ela era auxiliar de limpeza, pelo que eu vi aqui nas informações. Estava indo para o trabalho dela uma senhora de 53 anos, mãe de oito filhos, teve o seu ônibus parado, os manifestantes, que eu vou chamar assim, porque se eu chamar pelo verdadeiro nome, o YouTube tira o meu vídeo, mas você sabe muito bem qual é a palavra que eu quero usar, que começa com T e termina com horrorista. Mas, enfim, essas pessoas super do bem começaram ali a botar fogo nos pneus, que é típico, né, clássico da esquerda. Aquela fumaça é tóxica. A senhora passou mal, foi internada em estado gravíssimo. Até o momento em que eu gravei esse vídeo, pelo menos na mídia não tinha saído mais nenhuma notícia. Mas ontem no Twitter, infelizmente, eu vi algumas pessoas dizendo que ela faleceu. Eu não sei se é verdade, tomara que não, porque ela é mãe de oito filhos. E ela estava indo trabalhar justamente para sustentar esses filhos, que esses vagabundos impediram ela de chegar ao trabalho. Eu espero, sinceramente, que essa notícia não seja realmente verdadeira, mas mesmo se ela sobreviver, só o fato dela ter sido internada em estado gravíssimo já é lastimável. Teve também uma outra cena que foi de cortar o coração. Eu não posso colocar essas cenas aqui no YouTube, democracia, vocês já sabem, enfim, mas eu vou contar para vocês. Um senhor que estava há muito tempo desempregado numa situação difícil, sem conseguir pagar aluguel. Imagina como é que fica a cabeça de um homem que não consegue sustentar a família porque está sem trabalho. É realmente muito depressivo uma situação dessas, muito preocupante. E, finalmente, ele tinha conseguido um emprego, ele estava feliz, estava indo para o seu primeiro dia de trabalho e, quando chegou no metrô, a porta estava fechada. A porta do metrô estava fechada. Os impostos que esse senhor paga todo dia quando ele vai comprar alguma coisa no supermercado e que são usados justamente para pagar o salário dos funcionários do metrô, que tem, sim, um regime de aposentadoria especial e que estão lutando para que o privilégio deles não acabe, porque é isso que vai acontecer com a reforma da Previdência. Pois, então, o senhorzinho estava lá segurando as lágrimas porque ele não podia ir para o trabalho dele. Tomara que o chefe dele tenha visto isso, o patrão dele tenha visto isso na imprensa e não demita, porque realmente é uma cena de cortar o coração. E teve também, claro, os funcionários do metrô aqui na região metropolitana de Porto Alegre que numa atitude super democrática, super pacífica, super do bem, super da pluralidade, da inclusão, do diálogo, que é isso que a esquerda prega, resolveu colocar fogo nos trilhos do metrô. Olha só que coisa linda, colocar fogo na rua, nos trilhos do metrô, gerar um transtorno, um caos, a polícia chegou lá, eles fugiram para dentro do metrô e foram presos. Espero que continuem presos, que paguem pelos prejuízos e que sejam demitidos, porque o mínimo que tem que acontecer com essa gente é perder o emprego, né? Esse negócio de luta de classes marxista é uma coisa tão ultrapassada, já foi comprovado que não dá certo, que esse negócio de proletários versus burgueses é uma loucura da cabeça de um doido que, inclusive, nunca foi pobre, nunca foi trabalhador, ele era de uma elite ali, sim, o senhor Marx, né, que inventou essa porcaria de luta de classes e que não tem nada a ver com a realidade, porque, na realidade, os verdadeiros opressores da senhora, que foi internada em estado gravíssimo, do senhor, que quase chorou ali na porta do metrô com a estação fechada, do gerente do banco, que queria trabalhar e foi arrastado por arruaceiros, os verdadeiros opressores são uma casta, uma elite privilegiada que compra lagostas, que compra champanhe, que recebe 30, 40, 100 mil reais de aposentadoria, que se aposenta com menos tempo do que os outros, que trabalha muito menos tempo que os outros e esses aí não querem perder os seus privilégios e é justamente por isso que eles são tão contra a reforma da Previdência. E outra coisa que a gente pôde notar muito bem é a diferença que faz o imposto sindical. Antes as manifestações sindicais eram grandes, porque a companheirada tinha dinheiro, todo mundo era obrigado a pagar o imposto sindical, mas agora que a fonte secou, foi de chorar meia dúzia de gatos pingados porque o dinheiro não dá para pagar muita gente. E esse pessoal aí que não tem certeza, nem sabe ao certo, a maioria das pessoas ali são enganadas, acreditam em mentiras, são pessoas com pouca instrução, que acabam caindo na lábia desses criminosos porque os verdadeiros criminosos são os cabeças do movimento. Essas pessoas que fazem volume na manifestação só conseguem ir até lá se tiver um ônibus que leve, se tiver comida para atrair elas, porque elas não estão lutando por um ideal, elas estão lutando ali para tentar sobreviver, para conseguir alguma vantagem, ou então porque são enganadas por essa mentira que eles contam. E é justamente por isso que eles começam com esses termos de milícia virtual organizada, os jacobinos, etc. Eles não conseguem entender que pessoas lutem pelos seus ideais, busquem a verdade por livre e espontânea vontade, que elas saiam de casa no domingo sem que ninguém pague nada porque elas querem um país melhor, elas querem trabalhar e querem deixar um país melhor para os seus filhos e parar de viver num país socialista porque, assim, onde é que o socialismo deu certo no mundo? A inversão de valores é a base da causa revolucionária. Para revolucionários, não existe verdade, mentira, certo ou errado, tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. E se você entender que eles estão errados e mantiver a sua posição, você será considerado um radical da extrema direita, uma pessoa que não aceita a opinião dos outros pelo simples fato de não querer compactuar com uma ideologia que o resultado a gente já sabe aí que é milhões e milhões de pessoas na vala, porque é isso que a esquerda produz, um rastro de sangue. E a inversão de valores segue a todo vapor. O Bolsonaro é da extrema direita nazista, ele quer acabar com as mulheres, com os gays, com os negros, etc. Já o Lula, que assaltou os cofres públicos, é um coitado, um preso político, um injustiçado. Uma minoria a rua acera, que vai às ruas queimar pneus, obstruir ruas, é considerada luta pela democracia. Já a maioria da população que sai às ruas pacificamente para defender causas que irão finalmente tirar o Brasil desse buraco, ah, isso daí não pode, isso daí é uma luta, uma ameaça contra a democracia. Mas parece que o quadro está mudando, a gente precisa ter uma esperança, uma luz no fim do túnel. Tomara realmente que as pessoas acordem e que entendam que esse negócio de vermelho e socialismo não dá certo em lugar nenhum. Vamos lutar pelo nosso país, pelo verde e amarelo, e vamos trabalhar para construir um país decente. Isso sim é que vai dar resultado. Tchau. 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 Tchau.